Hoje, meus amigos, nós estamos aqui pra mais um episódio da nossa série Rei Piratas, então já deixa aquele like, se inscreve, tamo junto com força, mano, o Nicolas hoje tá aqui comigo E... Nicolas, hoje eu estou aqui porque, mano, no último episódio eu estava sem o Nicolas porque eu queria fazer um teste, aonde eu queria tentar solar uma ride, né, pelo próprio jeito que eu disse, solar sozinho, né, e acabou que não deu muito certo Então, hoje eu decidi chamar o Nicolas, inclusive o canal dele aí tá na descrição, então, mano, eu basicamente falei assim, cara, por que... Nicolas, entra aqui e hoje a gente vai tentar fazer a ride junto Eu só queria saber uma coisa, Nicolas, que leva você, tá? Eu não tô... eu não falei que ia passar de você, não passei, mas eu tô 1106 1106, eu tô 1160 E... Nicolas, o negócio é o seguinte, pra gente fazer ride, primeiramente, você tem que deixar o like no vídeo pessoal também, né, senão a gente não faz a ride Mas, não, brincadeira, não, na verdade, deixa o like, tá? É só uma brincadeira pra descontrair, mas você tem que deixar o like e colocar o apertante Seguinte, Nicolas, pra você seguir meio que a ordem, é... pra você meio que fazer aqui, você precisa colocar uma combinação de cor, porque aqui vai abrir uma porta invisível, tá? E... primeiro, você tem que... você não tem que ter nada selecionado, ó, aperta, por exemplo, você tá com o estilo de luta selecionado, com a bordinha lá embaixo azul Clica um de novo, que você vai tirar o estilo de luta Aí você vem aqui e clica em cima desse painel e coloca a cor vermelha Não entendi ainda Não Ah, entendi Não, você tem que tirar o estilo de luta Eu tirei Sim Eu troquei? Não, não, quando você tem que... quando você tem que vir aqui... você conseguiu colocar a cor vermelha? Não, peraí Então, aí, ó, tiro Coloquei Aí, agora tu vai vir aqui e tu vai colocar azul Foi Aqui você vai colocar verde Como é que você sabe a sequência? E no último você vai colocar azul de novo Cara, eu não sei de onde o pessoal tirou, mas tem essa sequência Eu decoro pelo seguinte fato Eu decoro essa bolinha vermelha aqui Azul E depois... na verdade, tipo assim, o jeito mais fácil é só você decorar esses dois canos que tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Vermelho e azul E depois aqui... é... é... inverte É verde e azul É só isso Imagina o trampo pra descobrir quando ninguém sabia É, eu não sei como é que o pessoal descobriu isso daí É... ficaram testando aí as combinações Enfim, aí a gente vai vir pra cá E aqui, Nicolas, aonde que é a sala da Ride, tá? É aqui aonde... é... a mágica acontece Você tem que subir... Eu pensei que a gente... ela tá subindo Isso, você tem que subir E daí, como é que funciona? Aqui temos oito cápsulas Onde você pode ver que tem aqui a 1, a 2, a 3 e a 4 E aqui se repete Em tese seriam dois grupos, né? Pro Ride, só podem ir em quatro pessoas O líder, que vai ser o que vai ter o chip E os outros três que vão participar Pra você comprar o chip, existe duas formas Uma, você gastando dinheiro Só... que é 100 mil Tecnicamente é barato Só que... é... você só pode usar esse método a cada duas horas É igual o tempo de girar uma fruta Você só pode fazer isso a cada duas horas O outro método é usar uma fruta Você pode usar qualquer fruta Desde a fruta que você colocou no teu baú Até uma que alguém te dropou Independente do preço do valor É uma fruta que vale pelo chip, entendeu? Então, tipo assim Se eu chegar aqui com uma Dragon Ele vai só me dar um chip Se eu chegar com uma bomba Ele só vai me dar um chip Independente da fruta Aí, se você pegou a fruta É... rodando Se você... alguém te dropou Enfim, você pode fazer quantas Rides você quiser Capite, Nicolas? Capite E aqui nós temos as opções de... é... de Rides pra poder despertar, né? Temos a Flame, a Ice A Quake, a Light A Dark, a String A Rumble e a Magma E, por último, a Buda Mas, mano, é o seguinte Como o Nicolas nunca foi Ride Como a Ride da Buda, na minha opinião, é a mais difícil de todas A gente vai a Flame, que é a mais fácil, Nicolas Então eu vou comprar aqui E quando a gente compra, a gente ganha esse chipzinho aqui, ó Tá vendo? Ó, nossa, que bonitinho É, e aí o que acontece? Eu venho aqui no primeiro Tu pode subir em uma cápsula ali, qualquer cápsula Eu vou tirar tudo da mão Igual a gente fez lá embaixo pra selecionar E eu vou clicar nesse painel verde que tá aqui na minha frente E agora, começou a Ride A gente vai ser teleportado pro local da Ride E nós vamos poder começar E vale lembrar uma coisa, Nicolas Aqui não pode o Haki da visão Se você tentar usar o Haki, você não vai conseguir É, eu percebi já Então Ô, João, mas se eu for derrotado? O quê? Ah, é fácil Se você for derrotado, você volta Você morre Você vai lá pro mundo normal E você perde a Ride Ai, meu Deus Eu não gostei não Você não pode morrer Você não pode morrer Olha, eu fiquei com medo de vida Só vou correr Não, é isso aí Você que é Sharkman Você pode ainda pular no meio da água Eu tentei fazer solo E eu cheguei na última ilha Na última? Ah, a gente vai derrotando Vai passando, passando De ilha Aham, de ilha em ilha No total são cinco ilhas E na última tem um boss Com a fruta despertada Da Ride que você escolheu No caso, como a gente escolheu o Flame É a Flame Aí aqui a gente ganha um barco Pra, tipo assim Se você quiser usar ou não Tu que tem Shark Não precisa nem se preocupar Você pode ir nadando mesmo Eu que, por exemplo, não tenho Eu vou pelo barquinho Porque se você morrer Você é desclassificado da Ride É, mas... Ai Eu sou um tubarão Não sou um... Um maior peixe nato Uai, mas você tá morrendo? Não, mas porque é muito demorado pra eu chegar Vem, peito, pai Nossa, sem apeita não Peraí Tem que tomar cuidado, véi Porque senão A gente tá lascado Ó Tenta se esquivar Tenta ficar batendo Andando, ó Que daí a chance é menor De tomar dano Eu tô batendo Tipo, eu tô batendo nem em círculo É mais fácil bater e dar dash É dar dash, é? É, eu não dash, né? Ah, o jeito que tu achar melhor Não tomando tanto dano Tá ótimo Porque, olha Eu vou te falar uma coisa O principal problema é quando eles juntam E eles começam a usar a habilidade Porque as habilidades te deixam stunado Você sabe o que é stunado? É parada Exatamente Quando eles usam essa habilidade que você não consegue fazer nada Aí é troll Porque todo mundo consegue te bater e tu não faz nada Ó, tá vendo ali que toda vez aparece skyjumps? Quando aparecer skyjumps ali em cima Quer dizer que a gente passou Eu vou ser bem sincero Eu tô indo bem, bem assim Não tô nem aí aqui Pra ver se a gente consegue o mais rápido possível Até porque, Nicolas Você tá vendo que tem um tempo ali em cima? Time left? Tô Se eu não me engano Se eu não me engano, se a gente terminar acima de 4 minutos Faltando 4 minutos ali A gente ganha o máximo de fragmentos que dá pra ganhar Que é mil Que é esse o objetivo principal que a gente tá aqui agora Porque como a gente não tem a flame Porque assim Pra você despertar uma fruta Você precisa ir à ride da fruta Então, por exemplo Se a gente quisesse despertar a flame A gente teria que ter vindo essa ride Se a gente quisesse despertar a da Buda A gente teria que ir na ride da Buda Entendi Já tô aqui Eu já tô derrotando Tô nem aí Vou passar mais rápido que der Quero ganhar fragmento O nosso objetivo O legal seria se a gente conseguisse fazer isso aí, né? Ah, mas dá Já derrotei 4 aqui Ali, tem mais um Também tô derrotante Ó, toma cuidado em passar em cima da lava Que a lava mata, tá? Ai Eu poderia O meu tubarão poderia ser duas É, duas funções, né? Aí eu acho que você tá pedindo demais Que nada, Joãozinho Vamos, no Fraules Pronto Por que eles tão, tipo, como se tiver saindo o som dele? Como assim? Tá vendo que ele tá Ah, é porque aquele ali Ele é tanque Quando ele é tanque Ele tem um pouco mais de vida É o daqui da frente Que é pra ir? É, essa é a ilha aí mesmo Ó, se tá faltando só mais duas Tamo indo bem Tamo indo bem Pior que ela não começa Quando eu chego aqui Ah, começa assim Não, mas Não é bom Tu ficar indo sozinho assim, José? Eu só tô aqui, ó Não, mas é que quando tu vai aí Tu ativa os personagens E eles já ficam, tipo, tudo Acumula tudo E quando acumula pra gente é pior Ah, agora eu entendi O que eu quis dizer É que na passada eu cheguei E não tinha ativado ainda Na minha cabeça Não ia ativar de novo, né? Se eles começarem a usar muita habilidade Com você eles dão muito dano Ó, ó Usar a habilidade já era, tá vendo? Morreu eu e tu Agora que tu aprendeu Que tu não pode ser Jesus Tu pode ir pra cima de todo mundo Agora vem aqui e paga Pago Não se preocupe não Cadê? É só falar É nesse daqui, né? É, seleciona a raid de flame Mano, eu já tinha certeza Que isso ia acontecer Eu tinha certeza absoluta Eu peguei e falei Agora tu vai ali no azulzinho Tira o chip da mão E clica no painelzinho verde Posso dropar não pra você? Não Não tem como você dropar essas coisas Mas é só tu startar Tipo, funciona do mesmo jeito Tu só tem que tirar da mão Igual a gente tirou Isso Agora clica no painelzinho Do botãozinho verde aí, ó Aí, pronto Bom que tu já aprende Já sabe como é que faz as coisas Nicholas, raid é um negócio complicado Porque os bichos lá É muito forte Eles têm habilidade Igual de jogador, entendeu? Então por isso que é É mais complicado Cada um deles tem um Tem um estilo de luta Tem, tipo assim Eles são danosos Então, ainda mais que a gente tá fraco Tem que tomar cuidado Então, tipo assim Como a gente tem a Buda A Buda é a melhor fruta Pra poder ir raid E agora O conselho maior que eu te dou É tentar eliminar eles separados Porque quando eles se juntam Tipo assim Fica um e te estuna Aí o outro te estuna Aí o outro te estuna E fica infinito Então eu só vou andar no barco Com você agora Onde você for eu vou Você pode ir sozinho Mas tem que tomar cuidado Você não pode deixar acumular Esse que é o sentido Tipo sempre tentar pegar Os caras que tão mais separados É porque assim que eu cheguei Aí eu tipo Eu fiquei esperando Aí começou a juntar tudo Aí juntou a multidão Então É porque tu não pode esperar na ilha Tu tem que esperar Tipo assim Mais É No barco Entendeu Ou no mar Porque tipo assim Enquanto a gente tá aqui Nessa distância Eles ainda não spawnaram Esse é o tempo Que a gente meio que tem Pra recuperar nossa vida Então tipo assim Agora A gente tá tranquilo Eles não tão Sendo gerados lá E a gente pode Recuperar nossa vida Tipo De boa Como não precisa Recuperar a vida toda Eu já vou chegar lá perto E tu já chega E já sai bagaçante Certo Ó Já vai pra cima Tamo E daí Tenta sempre derrotar Os que não tá escrito Tanque primeiro Por quê? Porque os que não tá escrito Tanque Eles são mais rápidos De derrotar E Daí você tem menos chance De tomar muito dano Eu não gosto Eu não gosto Nesses usuários De Fumaça É fumaça Eu esqueci o nome da fruta É fumaça É fumaça Cara O que eu acho pior É os que tem Um estilo de luta elétrico Ah também Só que É em questão da fruta Que ele fica Caracando pra cima Não O elétrico Ele te paralisa Lá mano E se juntos Os caras Acontece igual a gente Agora aconteceu Ele pra gente falecer Ele meio que 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 ele Tipo assim Fica todos eles jogando Aquele piso elétrico Lá Que mano A gente não sai Daquilo ali Depois que foi pego Uma vez Esquece papai Chegando Avante A gente só não tem um cantor Pra fazer A tripulação Do nosso barco Um cantor Precisa de um cantor Ué não precisava não Precisa de um cozinheiro Também Ah isso daí É a ideia Do 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 Luffy Né mano Então se o que É a próxima Não sei o que a gente perdeu Ah foi O legal É que tipo assim Como tu é Sharkman Daqui um tempo Quando tu ativar a V3 Aí tu vai ver Que tu não toma dano Se bem que mano Quando a gente conseguir Despertar a Buda Né Aí que a gente Não vai tomar dano Mas Tomar dano Você quer dizer do que Não Porque tipo assim Quando a gente Desperta a Buda O dano é reduzido Juntou aqui ó Ó Corre 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 Eu tenho habilidade Pra separar Não Fez bem Bom que eles ficam Meio que focando Um de nós E o outro Chega e Vraulis A questão é que Não pode tomar habilidade Tomou habilidade Chora Bebel Chora Bebel Ah fica aqui em cima Fica aí Fica aí Que já já que você cai Ah ainda bem que você é Sharkman Cara Quando eu comecei a jogar isso aqui Nicolas Quantas vezes eu já não morri Caindo na água E aí eu falava pros caras Tipo assim Eu fingia pro pessoal Porque eram os inscritos Que me ajudavam Fingir que caí Porque eu ficava com vergonha Ó É que ó Já Já vem Já loucão Eu tenho que pegar Esse da transporte ainda Ainda não peguei Aí ó Maczinho Ó Tenta não deixar eles juntar Se juntar Tenta dar uma separada O bom da Buda Que é a habilidade Separar todo mundo Né É Mesmo que não dê dano Aí Ó Minha vida tá baixinha Nossa Ui Pegou nós dois ainda A minha ainda tá alta Acho que é porque eu tô com 6 mil de vida 6.500 Eita eu esqueci Vou colocar minha capa Mas eu também tô com 6 mil e pouco de vida Que eu tô me arriscando mais um pouquinho aqui Deixa eu te ajudar Tem que Não Agora já era Você tem que ir embora Bom Agora Nicolas A gente tem que Agora é a última ilha A última das últimas É o boys A última Aham Cara Eu vou te falar bem a verdade Quando eu derrotei Eu derrotei tipo assim Não Eu não cheguei a derrotar Né Eu consigo solar aqui Quando eu tiver com um level maior Eu quase solei Só que eu vacilei Se eu tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado Eu teria solado Então o que que a gente vai fazer Me segue agora E não pare de bater Porque o boss vai spawnar E se eu e o C grudar nele Mano Ele vai morrer rapidinho Beleza É só ficar apertando Que nem doido Só ficar apertando Que nem doido Que nem doido Ó Eu vou esperar minha vida encher Porque minha vida não tá cheia Eu tô com 5.600 Minha vida tá 7 mil Praticamente Eu tô com 4.600 mil também Mas já recuperou Não Boa Boa Ó Vai ser agora O boss demora um pouquinho Pra spawnar Fica onde eu vou ficar Que ele spawna ali Ó Chega mais Cadê? Aqui ó Aqui onde eu tô Zé Eu nem mexi de lugar É ele vai spawnar aqui É porque eu pensei que você ia dar Transporte lá na frente Não Não Olha Vai aparecer aqui ó Arrebenta ele na porrada Vem Vem Isso aí Não dei Ó Os outros eles estão spawnando Tudo pra lá E daí Até ele chegar aqui A gente já quase arrebentou Com a vida dele Tá vendo? Ó a vida do boss São todos os bosses assim? O que? Pra arrebentar assim com eles? Como assim? Não entendi sua pergunta Arrebentar assim Tipo juntar e bater com tudo É Todos os boss A vantagem é você fazer isso De Buda Porque o Buda Cara O Buda Ele é tipo assim Ele é a perfeição Ó Toma cuidado Que o fogo te mata É Eu percebi Eu corri rápido O Buda É a melhor fruta Pra você ir ride Cara Isso daí É Indiscutível Por que esses bichos Conseguem ficar na lava? Porque eles são de fogo Ah Então se eu também fosse de fogo Eu também conseguia Eu acho que sim Ó Conseguimos Passamos Ganhamos Mil Fragmentos Tá vendo ali em cima? É a melhor forma que tem Pra farmar fragmentos É É a melhor forma possível Existe um outro método De derrotar um carinha aí Mas pra conseguir isso É meio complicado Mas Nicolas Eu acho que o objetivo Foi concluído Foi bom que a gente morreu Eu já imaginava Que isso iria acontecer Bom que aconteceu Porque Você já aprendeu Já sabe como é que funciona Sabe de tudo Mas ó Eu acho que logo 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 mais Nicolas Eu vou tá abrindo O servidor pro pessoal Pra gente poder fazer Ride junto Pra poder fazer as coisas Juntos E eu te mostrar Outros segredos Que tão por aí Perdido Encontrar o Fist Ó Uma coisa que pode acontecer Quando tu entra E fica pegando o baú Pode ser que tu pegue um bastão Se você pegar esse bastão É Você vai ganhar um item Tipo assim É aleatório Se você ganhar esse item Me avise Pois esse item Contém algo incrível Tem como guardá-lo Não Então eu tenho que ficar no jogo E se você morrer Você perde Nossa É Coisa Coisa doida Nicolas Coisa doida Mas família É isso Ride concluída Eu espero de coração Que tenham gostado Se gostou Like Fortaleça a firma Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Pois